Chegou então a hora de vocês escolherem a nova cor para o TT. Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speedrive, meu nome é António e se és do outro canal, já sabes o que vais fazer carregar naquele botão de subscrever em baixo, deixar o teu like neste vídeo. Neste vídeo vou pedir aqui o objetivo de 3 mil likes, vocês conseguem fazer isso, por isso só a gente carrega agora mesmo no botão de like e, além de tudo, sigam-me nas redes sociais para se estarem a fazer nos comentários de todas que eu trago aqui ao canal. E para quem tem acompanhado aqui o canal ultimamente, vocês sabem que chegou a altura de trocar aqui a cor do TT e pessoal, hoje é o grande dia do qual vocês fazem parte disto, pois é. Por isso os subscritores vão escolher aqui a nova cor do carro, pessoal, vocês ganharam por 37 votos, ou seja, ainda muita gente votou no meu nome a dizer que era para eu próprio escolher a cor, mas eu queria que fossem vocês a escolher a cor, era a minha ideia, por isso a vossa sondagem ganhou, vocês foram os vencedores e agora vocês escolherem a nova cor para o TT. Por isso, este é o vídeo no qual isto vai ser tornado realidade, a nova cor vai ser escolhida. E este vídeo conta com o patrocínio, pessoal, da Autodoc, que para quem não conhece é uma das melhores casas de peças que existem online. Pessoal, vocês têm todas as peças sensórios para os vossos carros e eu compro os meus sensórios do TT na Autodoc, desde filtros, óleo, tudo o que for preciso, eu encontro tudo. Vocês vão à aplicação deles, que têm muitas coisas, a grandes preços. Podemos comprar tudo o que nós quisermos, como vocês veem aqui no ecrã aparece aqui a Autodoc. Nós podemos comprar basicamente o que quisermos para as nossas peças e para os nossos carros. Eles trabalham com cerca de 26 países e fazem evoluções até 200 dias. Esta cena da Autodoc, eles têm rigorosamente tudo. Eles estão aqui para assinar este vídeo mais uma vez. Para quem quiser comprar peças para os vossos carros, eu aconselho a Autodoc. Está na descrição o link, vocês podem entrar lá à vontade. Vocês têm grandes preços para os vossos carros, tipo, não há nada a perder. Vocês fazem a revisão do vosso carro, fazem tudo o que vocês quiserem. Podem trocar o que vocês quiserem, porque a Autodoc tem todos os tipos de peças que vocês possam imaginar. É só vocês inserirem a matrícula do vosso carro, chegarem lá e comprarem. Como vocês podem ver, eu estou aqui neste momento na aplicação. Posso chegar aqui e inserir, por exemplo, a matrícula do meu carro. 47, D, Q, 7, 8. Adicionar veículo, automaticamente ele vai encontrar o meu carro. Ok, ele neste momento já está na minha garagem, pois. Estou tentando adicionar uma coisa e está na minha garagem. Na realidade está aqui TT, Coupé e 2000 TFSI, como está aqui. Temos a informação toda do carro. A partir do momento em inserirmos a matrícula, conseguimos ir buscar tudo o que nós queremos sobre os nossos carros. Por isso, pessoal, já sabem, na descrição está aí o link da Autodocs, marquem ao máximo esse link. É uma grande visita que vocês me dão e tem grandes preços para a revisão para os nossos carros e peças para o carro. Por isso, nada por aí. Chegou então a hora de vocês escolherem a nova cor para o TT. Pois é, pessoal. Eu, como disse, ia escolher 5 cores para vocês votarem na cor agora. Ou seja, vocês escolhem na mesma, mas eu simplesmente pus 5 cores porque eu queria que fossem cores vivas. Não sou eu que escolhe, simplesmente dessas 5 cores vocês é que queriam escolher. Contudo, não vão poder ser 5 cores, porque uma das cores que eu queria bastante pôr está esgotada. Por isso, vão ser 4 cores na qual paro. Eu já estive a estudar muito, a ver aqui muito no catálogo. Como vocês sabem, a TechRack enviou-me isto. Eles enviaram-me aqui isto com os catálogos com as cores todas, com as amostras todas, como vocês podem ver. No qual já perdi aqui bastante tempo à procura de uma nova cor aqui para o carro. E finalmente encontrei o que eu queria. E agora sim, vamos então passar à cor do carro. Vamos então começar, pessoal. E isto vai funcionar da seguinte maneira. Aqui no YouTube há uma maneira que dá para pôr-se sondagem. Ou seja, vocês vão aqui em cima no canto, ou aqui, ou se não interessa. Vai aparecer uma informaçãozinha, vocês carregam lá e vocês têm um modo de sondagem que vocês podem votar. Caso eu não consiga pôr isso, mas eu acho que dá gratuito a ver isso, vocês na mesma comentem nos comentários qual a vossa cor favorita, ok? Vocês comentam qual a cor que eu deveria pôr. E no Instagram será a mesma coisa. Eu quero é que esteja o máximo número de comentários e depois no total irei saber qual é a nova cor. E vamos ver qual é a cor que vai calhar aqui ao carro. Contudo, vamos então apresentar aqui as novas cores. As cores que eu tenho em mente. Vamos então começar pela primeira cor para vocês votarem, pessoal. Para mudarmos aqui o look do meu carro. A primeira cor vai ser um laranja, ok? Chama-se Deep Orange. A cor vai aparecer aqui, ok? As cores aparecem aqui para vocês verem. Chama-se Deep Orange. Esta é a primeira cor. Que é uma das cores que eu acho muito interessante. É um laranja muito bonito. Não é uma laranja assim nem muito escuro, nem claro demais. Acho que fica um tom muito fixe. Esta já é brilhante, já é um gloss, não é matte. Mas gosto muito. Começamos então por esta cor. Já sabem, vocês apenas comentam um laranja. Basta comentarem laranja que eu já percebo muito bem o que vocês querem dizer. Passando então para a segunda cor. Uma cor que muita gente me disse para pôr. E na realidade era uma cor que eu próprio gosto. E já pensei em pôr. A segunda cor é então o Passionate Purple. Está aqui a aparecer. Muita gente diz o Me Night Purple. Eu gosto mais do Passionate Purple. Não deixa de ser roxo. É esta a cor que eu penso aqui. É um estrono. Eu não sei se esteja aqui uma imagem de um carro qualquer com a cor já assim. Se calhar até deixei uma imagem de um carro que já fica assim para vocês terem uma ideia da cor. É mais fácil. Passionate Purple sem dúvida que é uma das cores que eu estou ansioso. E gosto muito. Terceira cor. Vocês não se vão acreditar nisto. Pois é. Nem eu próprio acreditava. Mas a terceira cor que eu posso pôr aqui no carro. Uma das cores que eu vou pedir para a façadagem é rosa pessoal. Ok? Neste momento está a aparecer aqui um carro. Chama-se Royal Pink. Já. Eu sei que é marado. Eu sei que é loucura. Mas tipo. Se listam a ver. Tipo. Vocês é que escolhem. Por isso. Não é uma cor que eu diga. Já que sonho de cor. Mas se vocês escolherem rosa. Eu ponho. Não me interessa para nada. Royal Pink está aqui a cor como exemplo. É uma das cores para vocês votarem. Sem dúvida. Eu sei que vocês podem pensar que ainda maluco. Mas já. Não me importa nada mesmo. E passando então à última cor. Que é uma cor que eu vi recentemente e que fiquei literalmente apaixonado. Está aqui também. Royal Bronze. Que é uma cor mate com brilho. Pessoal. Esta cor é demais. Eu. Basicamente. Estas são as quatro cores. Vocês comentam bronze. Comentam laranja. Comentam roxo. Comentam rosa. O que vocês quiserem. E vocês agora são quem decidem. Por isso pessoal. Este é o vídeo. Não é assim um vídeo gigante. Mas é um vídeo no qual vocês vão tomar a decisão de escolher a nova cor para o meu carro. Eu sei que o carro é meu. E muita gente diz assim. Ah. O meu carro é inteiro. Eu tenho que escolher. Eu sei. Mas calma. Muitas novidades vêm aí. Por isso. Eu. Vou vos deixar escolher a cor para o carro. Ok. Preparem-se que isto vai ser uma cena muito interessante. E já sabem. Se vai ao wrapping. Vamos aqui. Levar o TT lá outra vez. Ao se vai ao wrapping. Para fazer aqui as coisas. O amável vai voltar a trabalhar no meu carro outra vez. Estou muito curioso por isso. Estou-me amancioso por isso. E preparem-se também. Que antes desta cor ir embora. Vai acontecer aqui uma coisa enorme. Ok. Uma cena muito interessante. Que eu vou achar muita piada. Foi um subscritor que me deu esta sugestão. E eu fiquei com isso na cabeça. E vou fazê-lo. E é uma cena assim inesperada. Que vocês não estão a contar. Ok. Por isso se há pessoal. Basicamente então. Vamos concluir aqui o verde no carro. É um verde que eu adorei muito. Quem disser que o carro é feio. Não sei o quê. Pá. A maior parte das pessoas que dizem isso. Chega pessoalmente e diz-me. Ah. O teu carro é muito bonito pessoalmente. E muda totalmente a opinião. É que eu tenho a hora de dizer que eu só digo isto e isto. Porque sinto-me mal. Tipo. Só dá-me a voltar a um certo sítio. Mandar as pessoas para um certo sítio. Porque. As pessoas. Pronto. Os haters são os que mais há por aí. Só gostam de mandar os outros abaixo. Mas eu. Sou muito feliz com o que tenho. E adoro esta cor. É uma cor que vou sentir falta. Ok. Vou sentir falta. E ao mudar de cor no carro. Também vou mudar a cor dos travões. Por isso. É um dos pormenores que vamos ter que ter em conta. Que vou levá-lo ao Ângelo da Project Paint. Para me dar aqui um jeitinho nisto também. E para desamaçar o capô. Que ainda está ali amassadito. Daquela situação que houve há um tempo atrás. Da tal cena de me terem vandalizado aqui o carro. Por isso pessoal. Já sabem então. Está na vossa posse. A nova cor do carro. Vamos dizer adeus aqui ao verde. Dentro de uns dias. Sem prolongar muito mais este vídeo. Chegou a hora de vocês votarem ao máximo. Quero que vocês votem muito. E toda a gente que partilhar isto. Partilhem ao máximo. Tanto no Instagram. E se eu voltar a repostar no Instagram. Em todo lado. Apoiem aqui. AutoLog. Está a passar este vídeo pessoal. Na descrição. Está lá o comentário. Entra lá ao máximo por mim. É uma grande ajuda que vocês me dão. E se não fosse essa ajuda. Eu não conseguia mudar a cor do carro. Por isso. Essas coisas contam muito. É mesmo importante para quem faz aqui conteúdo. E obrigado a todos vocês. Eu estou ansioso por isto. Só para concluir aqui mais uma coisa. Vocês têm uma semana para votar na cor do carro. Hoje é quarta-feira. Ou seja. Vocês têm exatamente uma semana para votar. Próxima quarta-feira. Encerra a votação à meia-noite. E vamos então ficar a saber qual é a nova cor do TT. Mas pessoal. Há uma coisa. Vocês vão votar. Vocês vão votar todos. Ok? E no final. Eu irei revelar qual é o número de votação. Mas. Estou a pensar se faço-vos uma surpresa. Vocês votam. A cor mais votada. Eu meto no carro. E depois. Mostro-vos na mesma a vossa votação. Não sei. Diga-me aí também nos comentários isso. Ok? Bora lá pessoal. Estou a gente a votar aqui na nova cor. Um pequeno grande pormenor que gostava de pedir a todos vocês. É que também na descrição está o link da TechRap. Ok? Vocês entrem também na TechRap. Vocês vão ao Instagram deles. E comentem lá ao máximo a tua publicação. Comentem lá. Identifiquem-me ao máximo. Arroba. Allspeedrive. E me identifiquem-me ao máximo. Eles precisam de seguidores. Foi uma das coisas que eu falei com eles. Eles disseram que precisam de mais seguidores na página. Por isso pessoal. Eu sei que eles são maiores que eu. Os tempos de página e tudo. Mas. Nós somos fortes. E conseguimos dar seguidores a eles. Por isso. Toda a gente a seguir TechRap está aí na descrição também. E bora lá. Que isto vai ser de loucura. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo. Comentem ao máximo. Partilhem muito. E acima de tudo. Subscrevam o canal. Por hoje foi isto. Nova cor em breve. Estou tão ansioso por isso. Vocês estão bem a ver. Por isso é isto. Fiquem bem.